Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon TCG Pocket Onde a gente está aqui preparadíssimo para vir vários e vários pacotes Então deixa o seu gostei para dar aquela força no meu trabalho, se inscreva no canal caso você ainda não está inscrito E vamos lá, basicamente a gente tem os dois Boosters do dia, mas muitas ampulhetas aqui A gente tem aqui 9,9 e a gente tem 401 ampulhetas, nem sei quantos vai ser Tem que dividir por 12 isso aqui, então vamos fazer aqui até uma conta para a gente fazer rapidamente Então 401 dividido por 12 dá aí 33, então vai ser 35 pacotes, é muita coisa Então vamos lá, porque particularmente eu preciso encher o quê? A minha Pokédex, para juntar e fazer uns baralhos legais, a gente precisa Por exemplo, a gente não tem nem o Ivysaur, a gente tem o Bulbasauro, mas depois na sequência do Bulbasauro a gente tem aqui o Venossaur A gente não consegue nem fazer evolução Sem mais delongas, vamos direto aqui então para a parada, tá? Vamos então primeiro abrir, a gente vai fazer um de cada de repente, beleza? Vamos abrir então aqui um Vamos começar aqui com o nosso amigo, vou colocar um pouquinho de som para vocês Para vocês poderem escutar aqui um pouquinho do som, né? Se sair, né? Bom, vamos lá, vamos pegar aqui um dos Mewtwo, vou pegar esse daqui e vamos abrir Vamos ver que a gente pega alguma coisa de boa Não tinha um Scyther, muito bom Cartas novas, isso já tinha um monte com o Iboni Pincer também já tivemos Subat, tem que ser carta nova Tá, Brewish, na verdade não sei o que se fala Mas o importante é que temos duas novas, ou demais Vamos para mais uma Mais um Buster Vamos pular essas animações, vamos abrir mais um Mewtwo Os dois de graça vai ser no Mewtwo, fechou? Dessa vez eu vou virar para cá E vamos abrir, bora Já tínhamos, já tínhamos, já tínhamos Opa, essa aqui a gente não tinha Mas é estágio 1, a gente precisa de mais uma antes Golbat, também a gente não tinha Então a gente consegue evoluir, usa o Bat, o que é muito bom Então assim, claro que a gente quer uma Forma diferentinha, né? Uma brilhante, né? Uma especial Mas também estou focando aí para poder pegar mais coisas, tá? Fechou Agora a próxima vez que a gente vai abrir A gente vai abrir aqui do nosso amigo Então a gente pode abrir um pacote A gente vai utilizar a ampulheta aqui Beleza, a hora de abrir um Buster Vamos abrir um Buster do Charizard Eu preciso de um Pokémon também do tipo Fogo Aqui eu sei que tem bastante Então, bora lá Olha, bonitão, hein? Cabo Top, se a gente não tinha Já viu bem brilhante Saída que a gente também não tinha Golbat já Tangla, legal Olha, não é aquele Alakazam Mas é um Alakazam bom A gente também já tem um Alakazam Caso a gente precise Show de belota Vou abrir mais uma Vou abrir duas de cada, vai A gente vai abrir duas de cada, duas de cada A gente vai abrindo aí Abrir mais um pacote Utilizar as nossas ampulhetas E você pode conseguir mais e mais ampulhetas Dependendo aí como você vai fazendo as suas missões, etc Então eu vou pegar aqui Vai ser esse Paro nesse aqui mesmo Vamos lá Já tínhamos O Bat é bom Bupx a gente já tinha Charmillion Bom que a gente evolui aí Nosso amigo Charmander Bom, bom Por enquanto eu tô feliz em abrir cartas Que são normais Porque a gente consegue montar decks bacanas Sem pegar deck emprestado Dá pra você pegar deck emprestado sim Fazendo missões, tá? Então bora lá Eu acho que a gente já abriu dois, né? Ah, vai ser o terceiro Depois a gente é o Pikachu Depois a gente tinha um contrário aqui Só de Zoas, né? Vou pegar esse aqui contrário Tá só de Zoas Só o contrário E ficou de costas Ah, porque ele tá de costas Então por isso que ele tá Entendi Faz todo esse sentido Taurus Farfetch Dudu Rarada Lixo demais Oh, calma Tínhamos um Globo aqui Bonitão Esperando Olha lá Pegamos duas novas Tá Mas dessa vez Vamos pro Pikachu dessa vez Vai Se você ainda não tá inscrito no canal Se inscreva Eu leio todos os comentários Que aparecem aqui Fechou? Vamos lá Vamos voltar Vamos pro Pikachu Dessa vez Abrir o pacote Dá pra saber Dez pacotes Aí é Coisa demais, hein? Eu posso Ah, pelo que tem dentro Se eu pegar um aqui E virar Ele vem de costas As cartas É isso? Uou Gairados Bom demais Dudu 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 Nossa Dois Dudu Cara Que horrível Ah, pra compensar, né? Interessante Essa aí, hein? Se eu virar de costas Aí, ó A gente pega a última Na verdade, né? Interessante Interessante Opa Teve uma brilhada Aqui, não sei Deu uma brilhada Nessa Aqui, ó A1 Perfect Já tínhamos Kuton Golduck Ponyard Golduck de novo Cara, que podia Várias mesmas Quais No mesmo pacote É muito triste, né? Deve não É muito triste Tá Agora vou voltar Eu sei que a gente abriu Três vezes lá O Charizard Vamos voltar pegando Mewtwo Vamos ver se a gente consegue Pegar uma coisa boa aqui Tem alguns Pokémon que tá faltando Vou pegar esse aqui Segundo Acho que ninguém Pega o segundo aqui Por que será? Porque são Pokémon que a gente já tem High Horn Eeve Opa Eeve é bom Pelo menos Golduck a gente pegou de novo Vai, Mewtwo Hitmore Já tínhamos Mr. Mine Ok, legal Gramer já tínhamos Crab não tínhamos Legal Olha Legal Legal, legal, legal Mas a gente já tínhamos também A gente conseguiu mais uma ali A gente vai completando missões, né? Porque a gente tá pegando mais cartas Aquela coisa toda Tem 151 É a número da Pokédex De Red e Blue Acho que muita gente já sabia dessa, né? Não é mesmo? Tá, vamos pro Charizard E dessa vez a gente só abre uma só Já que a gente abre uma a mais Essa aqui, né? Tá brincadeira Vamos lá Raichu Eu falei Raichu por algum motivo Vamos lá, Charizard Lau Tá Tá 2 novos 3 novos 4 novos 4 novos 4 novos 4 novos 4 novos Tô gostando assim Tô gostando assim Assim que eu gosto de ver Mas agora também queria umas cartas mais especiais aí também, né? Aí a coisa não tá ficando Não pegamos nem Pikachu, gente Quero Pikachu Pô, nem o Pikachu pegamos Podemos pegar umas especiais aí, né? Vamos lá Quero carta especial Manda, bora aí Ah, magneton Mas não é aquela Carta especial, não é mesmo? Squirtle, ótimo Gosto de pegar umas iniciais Uh, aê Muito obrigado Pedi, às vezes vem, não é mesmo? Olha só Muito legal Muito legal Ficou de bola Tem que pegar o Pikachu Legal, gostei É assim que vem, né? Tipo cassino, né? Você vai ficar pegando Aí não vem nada Aí vem alguma coisa e já fica feliz Aí você vai de novo Bom demais Beleza Eu acho que foi Já perdi as contas, gente Vou começar de novo agora No nosso amigo Aqui Vamos lá A gente não tinha o Pikachu, né? Tem que pegar uns Pokémon Psíquico Aí ia ser legal A gente ter no nosso time Não vou pegar você que tá de costas, não Nossa, a menor ideia Ah, não De novo você, Kakuna Ok, beleza Eu não sei se é boa essa carta Mas enfim Já utilizei ela Não gostei muito Gardevoar Legal, mas a gente não tem A gente tem Kirlia, talvez A gente nem tem Routes Vamos ver se a gente tem Routes, né? Vai mostrar lá 166 cartas Mostra lá pra gente A gente tem A gente tem Kirlia e tem Routes Maravilhoso Agora sim A gente tem aí um trio Um trio de evolução Vamos abrir mais um Então Você precisa ter todos, né? As cartas Pra poder começar a ficar brincando Você montar seu baralho, etc Então vamos lá Vou pegar Não, não vou nem vocês aqui Vou pegar esse aqui, ó Esse aqui tá o Mewtwo E o Mewtwo aqui Aqui, ó Vironet a gente não tinha Maruac a gente não tinha Colo Dane-se Fijoto Ditinho Legal Muito bom Tá melhorando aí, viu? Tá melhorando Tô gostando Tô gostando de ver Fico até empolgado Fiquei tão empolgado Que eu até esqueci Se a gente abriu ou não Vou abrir outro Não, não, não Dez, não Dez, não Tá doido? Doido? A gente pode juntar Ampoletas E fazer troca de dez Assim, de uma vez, né? Você Cortei até o contrário Aqui Não, de novo Você, Dudu Não, gente Não, não Não, já tenho todos Você Opa Já tem um Dito Mais aqui Dito é bonitão, hein? Olha essa arte aí, ó Van Gogh Bom demais É isso Gosto de cartas coloridas Putz Vou começar a viciar Nessa parada, gente Já tô Já tô Já tô vendo Já tô vendo Eu comprando Paco de verdade também Tá Vamos lá Vamos usar As lampoletas As lampoletas Vai que vai, hein? Hora de abrir um booster Agora Agora pode a gente pegar Pode ir ao Charizard, né? A gente pode pegar o Charizard Para de me tentar Ficando de costas pra mim Não vou Monkey Boa Machoke Ótimo Poliwek Ótimo Tudo novo A gente pode dar Uma espiradinha Vai ser uma boa, né? Os quatro De cinco Quatro de cinco A gente pegou cartas novas Maravilhoso Foi um ótimo booster Até a gente pegar tudo de novo, né? 180 cartas Caraca Coisa pra caramba Deve até ter repetido Nessa parada, não tem? Na verdade a gente pegou 99, né? O resto 180 É quase metade Repetido Ah? E ainda tem aquelas outras É, né? É metade repetida Eu nem ia falar que tem as cartas especiais Mas enfim Repetido Vai Bom, quero ver aqui de bom Abra Legal A gente não tinha Não me interessa Pokémon que a gente já tem Não me interessa Caraca Não me interessa Pokémon que a gente já tem Um Agora foi o contrário Fazer aquela aí balança, né? A gente tinha quatro de cinco Que a gente não tinha Agora a gente tem um De cinco Que a gente não tinha também A gente pode fazer os adornos Lá Você é como que chama? É, eu acho que é adorno, né? Aquela Juntar as cartas repetidas E A gente já pegou o Pikachu Que é muito bom, tá? Que é bom demais Parfait a gente já tem Chanson a gente já tem Willy e Tuffy não tínhamos Goldin não tínhamos Essa porcaria também Já já tinha Hoje também Vai começar a ter raiva da carta De tanto que aparece, né? É, tem as cartas que são mais comuns É por isso que aparece tanto, né? Eu esqueci Você vai pegar o quê? Abrir mais uma E dá-lhe a pulheta Você Você tem uma carta legal aqui Além do Pikachu Póssil e Espiral, viu? Joga essa carta Como se fosse um Pokémon básico Com 40 de... É uma pedra Olha lá que bacana Psyduck Olha, bonitão essa aqui Olha, fica em formato de crochê Não tem nada especial no fundo Mas a gente tem um Diogong Que é bacana que a gente não tinha Então quase um level 8, hein? Eu tava vendo o pessoal Que me adicionou aí no primeiro vídeo Vocês estão um level alto, hein? De contar uma coisa, hein? Bora Agora a gente vai aqui Pra quem? Mewtwo Pô, a gente tem que pegar Um Venossar, né? Um Venossar ia ser bom agora O próprio Mewtwo Seria legal, né? Mas um Venossar Ia ser legal Porque eu tô sendo estompado Por uns Venossar aí Dão umas paradas aí Eu não tô nem tentando jogar Contra pessoas de verdade Por causa que eu não tenho nem Cartas Rapidash é bom Tá precisando da evolução Da Pony, tá? Saita já tinha Essa porcaria também já tinha Sonsleta também já tinha Vamos que vamos Vamos que vamos 201 cartas Vou botar vários adornos ali Mais um pacote Tá na hora de abrir Daqui a pouco aí Já dá Vamos 30 pacotes É coisa pra caramba, hein? Coisa na vida real Meu amigo Você Você tem a cara de ter o Mewtwo Aqui dentro Vai lá Uma boa, boa, boa Bulbasar Tina, boa Legal, tá me escrevendo o crochê Olha só o Game Cara, meu amigo Bom demais Olha só Bom demais Bom demais Agora gostei Agora gostei É aquela coisa Tá puto Aí você vai Abre mais E aí Você fica feliz Entendi Já entendi a mecânica Pokémon Company Entendi a mecânica Vamos aqui Abriu antes Do de costinhos Temos nada especial Jubat Veronat Mr. Mine Ó, tem uns Pokémon Novos aí, ó Bom, 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 bom A evolução do Ulo Né? The Ulo Show de pelota Agora o próximo É Precisar de um pouco Se o Pokémon A gente foi com fogo, tá? Precisava tipo De um Charizard Ser legal A gente pegar, hein? Próprio Charizard Tem um Moltres ali Moltres Se não me engano Eu tenho Um Moltres que eu tenho? Eu não sei Eu acho que eu tenho Um Moltres também, sim O problema é que o Moltres Ele demora bastante Precisa de bastante energia Pra você poder atacar, né? Vai lá Charizard Aparece pra gente Petlil Poliwag Whipping Bell Go Goat Lapras Legal Já fica interessante Pra gente ajudar Nosso deck de água Bom demais E é só um, né? Só uma Energia Legal que a gente Tirou num pacote Do tipo fogo, né? Vamos lá Esse vídeo vai ficar longo Tô vendo aqui no timer Mas não importa A gente tá abrindo Muito pacote Vai 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 Érica Érica é boa Porque ela cura bastante as pessoas Vou pegar o primeiro Tô nem aí Aqui o primeiro, ó Dane-se Não vou fazer nem O Nidunitê Opa Temos uma cara Temos interessante ali no final Oh Blastoise Olha só Que lindo Esse Blastoise Bom demais Jolton Tinha mais uma ainda, cara Jolton A gente também não tinha A gente já tem um Eeve A gente tem um Jolton Boa demais Quem disse que tem que rodar Rodar, rodar Não precisa rodar, rodar Não Roda, roda Aqui, ó Agora eu vou rodar, né Vai cair duas Ah, de novo Essas porcaria Meu Deus do céu Tudo igual Deve ter pegado o primeiro de novo Tem um mil nessa parada? Vai ser bom ter um mil também, hein Vamos lá Força na peruca E é uma especial no fundo Caraca, Monkey Não era você não, né, Monkey Era você Tudo bem A gente não tinha um Monkey, tá? Isso que é importante Vai completando a Pokédex Vou abrir o primeiro aqui também Vou abrir de costas Dessa vez Vem de costas Vem de costinhas Mr. Mine Citer Ah, mas só vem esses Pokémon Vem direto, cara Dragonair Não gostei de costinha não, hein Não valeu a pena não, hein Não fui muito fã Do costinha não, hein Bora, B Mais uma Acabando, hein A gente conseguiu umas boas Não tô triste, não Bora Uh, Articuno Caraca Tá brilhante demais Essa aqui, hein Crab Farfetch Guia Ghastly E Bulbasaur Legal, legal Podia ser o Venossar Podia ser o Venossar Mas a gente pegou o Bulbasaur Diferentão Diferentones Assim que eu gosto E o Pikachu Legal que a gente pegou já o Pikachu mesmo Tá ligado? É isso que eu queria pegar mesmo Machamp Legal Ekans, Firo Dois Firo Como que vem dois iguais? Vocês já pegaram dois iguais na vida real? Nossa, isso é muito triste Já vão tacar na parede, né Vou tirar a mandiga do primeiro aqui do Pikachu Tô nem aí Tudo normal Hatgate Opa, opa, opa Já tinha uma nova Ok É isso que importa Tem uma carta nova na parada Do meio da parada Já deixou o seu gostei? Eu sei que deixou o seu pedido Não gostei muito tarde Mas deixa o seu gostei aí Se inscreve no canal, hein Bora, meu tio Tá, normal Maruac Ibi Ibi e Sara a gente não tinha, hein Pô, legal Legal, legal A gente falta só o Venom Só Só o Venom Ó, dá aquele pump Ah não, a gente tem o Venom sim, ó A gente tem o Venom ali, ó Venom Sarn Já deu o pump já Pera lá A gente tem o pump assim, pô Vou pegar o primeiro do nosso também A gente não pegou o primeiro do Charizard aqui Ha, machuque Veio o fóssil também Outro fóssil Carta nula Você taca ali Não sei se vai ser útil isso aí não Mas tudo bem A qualquer momento do seu turno Você pode descartar essa carta no jogo Essa carta não pode recuar Olha Não sei se é boa essa carta não, hein Meio cheio, meio lixo Vou abrir o penúltimo Quer dizer, o último Na roleta Não Broque Broque a gente já tinha? Não, a gente não tinha o Broque Ótimo Cadê a Misty? Falta a Misty Essa brincadeira aí, hein Não Não tem nada de bom Não tem nada de bom Não tem nada de bom Bom Pegamos o Cloyster Ok, era o Cloyster Cloyster a gente não tinha Tô dando uma acelerada aqui Pra vocês não ficarem Já tão, né O vídeo tá gigantesco Últimas Ampulhetas Plá, 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 plá Ó, aqui está Hum, tema interessante no final Charminion Opa Charmander Ótimo Pegamos duas Legais E pegamos aqui o Executor Legal Ótimo A gente pegou aí O Charmander e o Charmillion Que é interessante Duzentos e oitenta e uma cartas Time, a gente conseguiu registrar Cento e vinte e oito cartas Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E aqui pra finalizar A gente pegar mais uma cartinha aqui Ótimo A gente não tem escolha misteriosa É pegar escolha misteriosa Mas ó Ganhamos mais ampulhetas Mas eu vou deixar essas ampulhetas Pra gente acumular Fazer em outro momento Tá Galera Obrigado pra você que assistiu Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o gostei E comenta Que você achou das cartas A gente se vê na próxima Um grande abraço Fui